12 horas e 23 minutinhos, atenção, atenção, muito obrigada pela atenção, porque vem aí o mais novo jeito de economizar em Manaus. Prepara o coração que você vai ter acesso a descontos de verdade em diversos produtos. Fica ligado na programação aqui da TV em Tempo, nos Jornais em Tempo e no Agora, que essa novidade você não pode perder. Quer uma pista? Olha aí. Tem gente que gosta de desconto e tem gente que gosta muito. Vem aí um novo jeito de comprar com desconto de verdade. Falta pouco. É uma mania que tomou conta dos Estados Unidos e não, não é o Black Friday não. Lá eles são loucos por cupons de desconto. Acabei falando demais, né? Mas é normal, porque eu sempre falo demais. Fica ligado que em breve tem mais informações. Aguarde. Falta pouco, hein? 12 horas e 24 minutos. Você que está aí do outro lado, por falar em falta pouco, novidade, coisa boa. Vamos falar de novo com o Fred Rocha, que está lá no centro de treinamento lá da Motoronda. Eu quero aproveitar para mandar um beijo para o Alessandro, que é o nosso motoboy. Motoboy, mototaxista, credenciado, cadastrado, tudo certinho. E está acompanhando o programa. Fred, é contigo. Quero ver se tu sabe andar nessa moto. É, fica conversando com os outros enquanto eu estou aqui. Vai, fala aí. Pois é, voltamos lá de uma vez, direto aqui do centro educacional de trânsito Rondo, onde nós estamos mostrando os cursos que estão sendo realizados aqui, né? Para os mototaxistas aqui da capital. Inclusive, o pessoal aqui separou esta moto que está aqui atrás para mim, né? Só que eu não tenho habilitação para pilotá-la. Por isso, o nosso repórter cinematográfico, Anderson Tavares, que inclusive tem uma moto 500 cilindrados, ele vai dar uma volta aqui. E a gente vai acompanhar um pouco. E aí, enquanto ele estiver fazendo todo o trajeto, que as pessoas que estavam participando do curso também fizeram, a gente vai comentar um pouco, né? A gente observa que ele já começou o trajeto. E aí, enquanto ele está no trajeto, vou pedir aqui para o instrutor avaliar aqui. Basicamente, o que você já pode analisar de longe sobre as técnicas aí? Então, principalmente a postura, né, Fred? Ele está um pouquinho afastado do assento, ou, desculpa, do tanque. Isso faz com que os braços fiquem tensionados e a sua coluna fique um pouco projetada para frente. Isso aqui não é um conforto para quem está conduzindo a moto limitando o giro de guidão. Então, o interessante seja que ele se sente mais próximo ao tanque, para que haja uma flexibilidade dos braços, e a maniabilidade da motocicleta através do guidão se torne mais confortável. O olhar dele parece que está curto também, não está olhando lá na frente, né? Também. É uma técnica muito apurada. Poucas pessoas, vocês vão ver, que fazem essa técnica, mas, realmente, faltou alguns pequenos detalhes para o nosso amigo. Então, direção do olhar, mãos no centro da manopla, né, a coluna mais ereta. Então, isso aí são pontos que a gente pode, com certeza, consertar com o treinamento básico de pilotagem. Eu vou voltar aqui para a frente da câmera, porque o nosso repórter cinematográfico já voltou aqui para o local, né? Você que está em casa, acompanhou tudo o que foi dito sobre ele. Ele não, né? Ele estava aí durante o trajeto. Todas as observações que foram feitas também servem para você. Só para encerrar, vou chamar aqui o Marcos Frazão, que é o coordenador. E aí, você que está em casa, que se interessou em participar do curso, inclusive, pedi até para alguém trazer ali para mim o certificado que a gente vai já mostrar. Mas quem se interessou por esse curso, como é que faz para participar? Então, Fred, o curso é aberto a todo motociclista, desde que habilitado, né? Então, a única exigência é essa. Habilitação, porque aqui é o curso de qualificação e capacitação. E aí é só procurar uma concessionária Honda e fazer a inscrição? Exato. Instituição e empresas procuram direto o CTH para tratar do agendamento dos cursos. Os clientes normais procuram as concessionárias Honda, que eles fazem o agendamento alinhado com a nossa data e vão estar presentes aqui no nosso centro de treinamento. Ele recebe esse certificado ao fim do curso, atestando que você participou e que, enfim, você está cada vez mais qualificado para estar rodando pelas ruas aqui da capital. Só para finalizar, este centro existe desde 2013 e mais de 13 mil pessoas já passaram por aqui. Portanto, essas foram as informações que nós estamos trazendo direto aqui deste centro da Honda. Aqui você pode vir, ir até uma concessionária, fazer a sua inscrição e também participar aqui deste curso. Eu volto com você ao estúdio, Marcelas Marcos. Obrigada, Fred Rocha. A gente olha essa moto, só lembra do Anderson Tavares me cruzando comigo aqui pela TV. O Anderson tem uma bis, toda vez que ele cruza comigo, ele diz, se eu tivesse a perna desse tamanho, eu comprava uma falco para mim, né, o bichinho. Não fez feio, fez bonitinho, está dado o recado. O Anderson Tavares andou direitinho, mas tem que corrigir algumas coisas aí, segundo o instrutor, viu, Anderson. Um grande beijo para o Jairinho, que foi nosso motorista aqui e está acompanhando o programa da comunidade. Um beijo para a Marisol também, filhota dele. Hum, ah, enquanto ele está assistindo o programa, eu vou te dando uma dica, vem comigo, vem. Dor na perna, aquela sensação de perna pesada, tem solução. O Varicel Comprimento, o produto mais vendido para varizes hemorroidas, apresenta a sua versão em creme. São cinco versões, são cinco cremes, para um para cada necessidade. Tem o Varicel Creme para estrias, esse aqui que você já conhece. Varicel Creme para pele do diabético, é esse verdinho aqui. Tem o Varicel Creme para celulite, atenção mulherada que está com problema de buraquinho no bumbum. Presta atenção no Varicel para celulite. E para dores e cansaços nas pernas, tem os Varicel que você já conhece aqui, olha, esses aqui. São cremes para as varizes e vem nas versões de pele normal, esse vermelhinho aqui, e extra seca, pele extra seca, que é esse dourado. E todo mundo já conhece esse Varicel, né? Eles agem profundamente na causa da dor, por isso ajuda a aliviar rapidinho aquelas dores, sensação de peso e cansaço nas pernas provocadas pelas varizes. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia muitas dores nas pernas, cansaço, peso por causa das varizes. Aí assistindo televisão, eu descobri o Varicel Creme. Resolvi passar de manhã e à noite. Agora eu me sinto muito melhor, sem dor, pernas descansadas e além de tudo hidrata a minha pele. Varicel Creme é incrível. Viu só, Varicel Creme funciona mesmo. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabay. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 12 horas e 29 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer para você aí, destaque de polícia. Olha só, gente, a líder comunitária, Rosenina Soares de Souza, de 47 anos, foi morta com sete tiros após ter a casa invadida no bairro Nova Vitória, zona leste da cidade. Quem traz as informações para a gente na tela do programa é o Danilo Alves. Danilo. Pois é, a comunidade Nova Vitória é considerada uma área vermelha e também uma área de difícil acesso. Como vocês estão vendo aqui, o terreno é íngreme e é preciso muita dificuldade, é muita dificuldade poder entrar por aqui. Por isso que existem líderes comunitários e também outros tipos de pessoas que ajudam a comunidade a tentar vencer toda essa dificuldade, tanto da infraestrutura quanto da segurança do local. Mas, infelizmente, aconteceu o pior na madrugada de hoje. Tudo começou às três horas da manhã. A Rosenina morava aqui com o marido e com os netos de 11 e 13 anos, um casal. Ela dormia aqui nesse quarto quando ela ouviu os cachorros latirem. Ela foi ver o que era. O marido pediu para ela não ir atender a porta, mas mesmo assim, ela foi. Quando ela abriu a porta de casa, ela viu que tinham pelo menos sete homens encapuzados. Então, ela recebeu os disparos. Os disparos atingiram vários locais aqui da casa e do corpo. Foram atingindo seis na região do pescoço, cabeça e tórax. O nosso repórter cinematográfico Gato Junho está mostrando para a gente as marcas da bala na casa. É uma casa simples, uma casa de compensado, de madeira, mas que morava aqui uma pessoa que realmente se importava com a comunidade do Nova Vitória. Ali também, a marca na televisão, como vocês estão vendo, marca de tiros. Era aqui que eles dormiam, que eles moravam todos juntos. E como vocês estão vendo, está tudo sendo empacotado, tudo sendo encaixotado, porque eles vão se mudar daqui. Claro, todos estão com medo, a comunidade está com medo. A gente conversou com os familiares deles e disseram que existem dois tipos de linha, dessa linha de investigação. Como a Rosenira era líder comunitária, existia a questão de um poder concorrente. Um homem chamado José Raimundo, mais conhecido como Careca, ele era o antigo líder comunitário aqui da comunidade. De acordo com alguns moradores, ele é amigo de traficantes. E ele, sim, tinha uma rixa contra a Rosenira. Eles até chegaram a brigar uma vez, e por conta que ela venceu a nova eleição para ser líder comunitária, ele não gostou e prometeu matá-la, prometeu vingança. Ela passou o que eles discutiram, né? Aí o senhor aí de cima agrediu o companheiro que estava trabalhando com ela. Aí ela se meteu, começou a bater boca com ele, aí foram para lá na delegacia. Ele ameaçou ela de morte? Ameaçou. Ameaçou ela de morte. A delegacia de homicídios e sequestros também trabalha com essa linha de investigação, mas não pode afirmar se foi José Raimundo, o Careca, que realizou esse crime, que foi o mandante. Mas já verificou a situação da casa e também da vítima e deve, nos próximos dias, aí concluir essa investigação para saber quem foi, realmente, quem matou essa líder comunitária. Uma triste história que, infelizmente, aconteceu. Mas, volto com você no estúdio. Obrigada, Danilo Alves. Vamos colocar a foto dela. Está aí a foto da Rosenira Soares, de 47 anos. Estava tentando trazer mais segurança e dignidade ali para os moradores da zona leste da cidade, mas, infelizmente, acabou sendo assassinada. Uma das suspeitas também é que ela estava denunciando o tráfico de drogas da região, da localidade, que também pode ter sido algum acerto por causa do tráfico de drogas, de vingança, porque ela estaria denunciando. Infelizmente, é uma vida que se perde. 12 horas e 28. É isso, diretor? 33 minutos. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, vamos trazer mais um destaque de polícia, dessa vez, de um delegado. Mas não é delegado de verdade, não. É um falso delegado. Porque, além de delegado, ele queria ser advogado também. E, além de advogado, ele também se chamava de empresário. Mas não era nada disso. O Fred Rocha, que foi cedinho, estava ao vivo agora da Ronda, mas foi cedinho na apresentação da Polícia Civil e vai trazer informações para a gente na tela. Fred. Daniel Gomes, de 49 anos, já se passou por delegado, por advogado, mas, dessa vez, acabou preso. O último crime praticado por ele foi no dia 7 de julho, em um posto de combustíveis na zona centro-sul aqui da capital. Ele chegou no local, abasteceu o veículo, o valor deu 200 reais. Na hora do frentista cobrar o valor, ele pediu para que alguém do posto passasse no 12º Distrito Integrado de Polícia, onde ele dizia que atuava como delegado. A partir daí, a polícia descobriu que se tratava de mais um golpe de estelionato. Aqui ao meu lado, a delegada Aline Lima, do 16º Distrito Integrado de Polícia. Foi a partir daí, então, que vocês descobriram que este não tinha sido o único golpe, até porque ele já tem uma ficha extensa, né, delegada? Isso, foi a partir desse último golpe, que a gente tem conhecimento, que nós chegamos à identificação e verificamos com investigações que ele responde vários processos, tem vários boletins de ocorrência registrados contra ele, além de estelionato, tem ameaça, tem violência doméstica, então ele tem a ficha extensa. Quando ele se passava por delegado, ele chegava a mostrar algum documento para comprovar isso? Segundo as vítimas, não. Ele apenas fazia uso da conversa mesmo. E tinha uma carteira preta com o nome delegado, mas ele não mostrava nenhuma identificação. Ele tentava, então, de alguma forma, intimidar as vítimas? Ele tentava enganar. O golpe dele era enganar a vítima com a conversa. O último crime praticado, dia 7 de julho, foi nesse posto de combustíveis, né? Isso. Foi nesse posto que ele se passou por delegado do 12º, mas ele também já se passou por delegado do 3º DIP. Ele já fez refeições em estabelecimentos alegando também ser delegado. Já fez suposta compra de roupas alegando ser delegado, que a pessoa fosse pegar o dinheiro posteriormente. Mas ele foi pego e eu convoco as vítimas para comparecer ao 16º DIP para efetuar outras denúncias, mais denúncias contra ele. Como foi que ele se passou por advogado? Em que ocasião isto aconteceu? Ele se passou por advogado para entrar com um processo, né? Só que ele não entrou, já que ele não é advogado. Ele apenas ficou com o dinheiro das vítimas e sumiu. Isso gera uma prática também comum dele? É uma prática rotineira dele. Muito obrigado pelas suas informações, delegada. Aqui na delegacia, o comportamento do suspeito nem de longe lembra toda a desenvoltura para enganar as vítimas. Ele nem sequer ficou ali parado na área de apresentações para mostrar o rosto. Foi difícil pegar a identidade dele. No entanto, ele já foi apresentado. Você também está acompanhando aí a foto tirada pela polícia civil, caso você em casa foi vítima deste homem que se passava por delegado, por advogado. Você pode fazer a denúncia em uma delegacia. Daqui a pouco, ele vai para a cadeia pública, Raimundo Vidal Pessoa, e vai responder pelo crime de estelionato. Fred Rocha para o agora. Eu gostei foi do... A postura dele nem de longe lembra a desenvoltura que ele tinha para enganar as vítimas. Palmas para o Fred. Muito show. Esse é o nosso repórter com essas imagens desse que não é advogado, não é delegado, não é empresário, mas agora é presidiário. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. A gente vai para um rápido intervalo e volta já.